A décima edição do Atlantic Music Expo foi oficialmente aberta ontem na cidade da Praia. Foi uma cerimónia de homenagem à cultura e à música, mas também aos atores do AME, isto é, a todos que estiveram envolvidos na sedimentação desta que é considerada uma das maiores montras de música do Atlântico. O momento foi de discursos oficiais, mas também de festa. Os meninos da Orquestra de Violino da Academia Cesária Évora, no arranque da décima edição do AME, são sementes que certamente enraizarão o Atlantic Music Expo, uma das maiores montras de música do Atlântico, realizada aqui na capital cabo-verdiana. Esta aventura que começou há dez anos pelas mãos do então ministro da Cultura, Mário Lúcio, e que hoje, com constrangimentos, é claro, segue firme e forte. A abertura deste certame musical, que aconteceu ontem no auditório Jorge Barbosa, esteve repleta de discursos sobre a sua sustentabilidade. São vários os parceiros, como a Câmara Municipal da Praia, o governo, algumas entidades privadas com destaque para a CV Telecom, mas ainda assim, a sustentabilidade financeira do AME precisa ser garantida. A Câmara Municipal da Praia, que desde a época de Ulisses Correia e Silva abraçou a iniciativa, continua firme no apoio ao Atlantic Music Expo, como deixou explícito na sua mensagem o vereador da cultura. Graças à parceria público-privada entre a empresa que gere o AME, a Associação Cabo Verde Cultural, constituído por dezenas de empresas nacionais, e tendo como diretor Augusto Veiga o governo, através do Fundo de Turismo, a Câmara Municipal da Praia e outras empresas parceiras, o AME permanece vivo e cheio de amor e música para dar e vender. Permanece de pedra e calho, sem olvidar os desafios em pauta, tais como a busca de financiamento e a descentralização do AME para outras ilhas. O diretor-geral do AME, Augusto Veiga, que há cinco edições vem carregando este evento às costas, foi enfático na abertura. Precisamos decidir, de uma vez por todas, se este evento é prioritário para a exportação da música de Cabo Verde. E para a promoção do país. Trabalhar em conjunto e resolver, de uma vez por todas, a sua sustentabilidade a curto e médio prazo. Com contratos de parceria plurianuais e de legislaturas governamentais e municipais. Pois o mesmo pode e está a dar muito retorno financeiro e de imagem positiva a Cabo Verde. Apelo, mas também agradecimentos a todos os parceiros, entre os quais o governo, na figura do primeiro-ministro, a Câmara Municipal, ao Ministério da Cultura e aos patrocinadores privados, que apesar de cortes no orçamento, continuam a apostar neste evento, que tem se mostrado útil à cidade da Praia e a Cabo Verde. Os desafios são muitos, sobretudo a parte financeira, sempre oscilante, com cortes no orçamento há três anos seguidos. Mas nós somos resilientes e vamos à luta, a bem de Cabo Verde e da sua cultura. Mas também teremos de decidir onde vamos pôr os nossos palcos no futuro, parte essencial do evento. O Palácio da Cultura já atingiu o seu limite para o número de participantes. A Rua Pedonal está cada vez mais pequena. O Ministro da Cultura e Indústrias Criativas foi convidado a presidir a abertura. Abrão Vicente também assume como um dos apoiadores do AME e falou em nome do governo que vai assinar um acordo plurianual para garantir a sustentabilidade deste certame musical. O AME renasce de uma forma pujante na sua décima edição, com os parceiros renovados, a Cabo Verde Telecom e os demais. Mas com esta firme convicção de que o governo irá sim, tal como no ano passado nós comprometemos-nos a incubar o AME no Palácio da Cultura, eu creio que o Sr. Primeiro-Ministro também, eu tenho a honra de ter o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, pode garantir que iremos assinar um acordo plurianual com o AME para garantir essa sustentabilidade. O momento alto desta décima edição foi a sessão de homenagens a todas as individualidades e instituições que desde a fundação vêm lutando para fazer do AME algo por ano. São mais de três dezenas de entidades em que se destacam jornalistas e produtores musicais estrangeiros. Alfredo Cajax, produtor do festival Samfest de London, Ontario, no Canadá, é figura já conhecida do AME, um verdadeiro passista. A décima edição da Atlantic Music Expo realmente é uma venda ao mundo para poder expressar a riqueza, a variedade que existe neste belo país de Cabo Verde. Você sempre participou em todas as edições? Casi em todas, com excepção da pandemia, mas sempre estamos presentes na divulgação da cultura caboverdiana através de trazer artistas de esta bella isla a Canadá, sobre todo, fazer-lhes giras, colocá-los em este imenso país de Canadá, e, sobre todo, fazer-lhes saber a gente que existe um país no Atlântico de África que se chama Cabo Verde e que tem uma riqueza cultural extraordinária. Ainda entre os homenageados, empresas nacionais e personalidades políticas, como o Presidente da República José Maria Neves, que, enquanto Primeiro-Ministro, deu início ao AME, e o atual Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva, que, enquanto Presidente da Câmara Municipal da Praia, acolheu e apoiou o Sertame. Esta que é, seguramente, a festa de música mais importante do país. Música 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 Música